É pessoal, e a Amanda perdeu ali a paciência com a Larissa, elas tiveram um problema, vamos entender essa situação agora, o que será que aconteceu? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho. E agora a Amanda, ela conversa bastante sobre jogo, ela fala muito o que ela pensa, o que ela sente, as opiniões dela, e ela acabou tendo uma discordância que, ali com a Larissa, na verdade, por conta de jogo, por conta de voto, e ela começou a dizer que a Larissa tem que assumir uma posição só, que se a Larissa falou coisas da Domitila, a Larissa tem que assumir isso, e a Amanda disse que não quer ficar no papel de pessoa influenciável, de pessoa que não se impõe, e isso causou ali um desconforto entre as duas. Depois, a Larissa começou a dizer que a Amanda não precisava falar alto por conta disso, nem precisava se exaltar com ela. Então, as duas que são amigas tiveram ali um desentendimento, e a Amanda realmente, ela se fortaleceu bastante, talvez até por ela saber que ela é uma pessoa querida aqui fora. E desde já eu pergunto o que vocês acham disso. Então, as duas que são amigas.